Recordar é viver diretamente na dispersão do rosa de ouro. Estamos aqui diretamente com o carnavalesco, Paulo. Paulo, primeiramente, parabéns pelo desfile. Que desfile emocionante. A gente via na arquibancada das pessoas, no setor que nós estávamos, todo mundo emocionando. Cada um acho que se viu representado nas esculturas, no decorrer do desfile. Parabéns, viu? Eu acho que era isso que a gente queria desde o início. É muito difícil emocionar as pessoas, mas muito mais do que emocionar, é levar consciência para as pessoas. O mundo não pode continuar assim. E a rosa de ouro, e principalmente eu, somos alinhados nessa luta. Então, esse foi um redo que mudou muito a minha cabeça, mudou muito o meu modo de pensar. Mudou muito o meu olhar sobre o próximo. E espero que venham outros como esse. Com certeza. Parabéns e esperamos vocês. Desfile das campeãs. Se possível, a última é de, sei lá. É isso aí. Recordar a viver, porque aqui a melhor escola de samba é qual? Rosa de ouro. É isso aí. Valeu.